Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Oh Jesus Deus da Luz Quão afável é o teu coração que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar e a nós todos salvar e a nós todos e a e a e a e a Amém. Noite infeliz, noite infeliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores e seus anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Salvador